Oi gente, nesta aula eu vou te ensinar uma receita de massa de panqueca. Eu sei que você vai aproveitar muito durante o ano todo. Essa massa é especial e também eu vou te ensinar como rechear e montar. Vamos aprender? Para fazer a massa dessa panqueca maravilhosa, eu vou colocar no liquidificador 2 ovos, 2 xícaras de leite, o leite pode ser de qualquer tipo, desnatado ou integral. 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de óleo, óleo de qualquer tipo também, esse que eu estou usando é de soja, e 1 xícara e meia de farinha de trigo. A farinha que eu estou usando é a Venturelli, mas você pode usar a marca que você quiser. Eu vou bater por 3 minutos, em velocidade máxima. Olha como está bem misturada e bem líquida. Vou deixar descansando por 15 minutos, para ela pegar a textura certinha, para a gente poder fazer a panqueca. Olha como a consistência mudou. Está mais grossinha. Eu vou usar uma panquequeira, mas também serve uma frigideira com fundo bem reto. Essa daqui tem 22 centímetros. E para isso, também eu vou precisar de 1 colher de sopa de manteiga derretida. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é esquentar bem o fundo da panquequeira. Só que eu estou esquentando no fogo médio. Você aproxima a mão da frigideira, e se tiver um calor, você já pode passar a manteiga. Esta manteiga é sem sal. Eu peguei um papelzinho, molhei aqui, e vou passar. A cada vez que eu for fazer uma panqueca, eu vou passar novamente essa gordura. Eu vou levantar a frigideira, e vou colocar a massa aqui. Aqui eu tenho meia xícara de massa, quase meia xícara. Eu vou fazer esse movimento, para que ela já fique grudada na nossa panquequeira. E quando eu terminar todo esse movimento, ela ficar parada, aí eu ponho ali sobre o fogão. Desta maneira, ela vai ficar por igual. As bordas também, não vai ficar muito fino de um lado, muito grosso do outro. Olha como é prático. Prontinho. Agora é só cozinhar por baixo, até dourar um pouco, e depois virar. Eu estou fazendo em fogo médio. Ela vai soltando aqui da borda, e você pode dar uma levantadinha, para verificar se ela está dourando. Olha, ainda está branca. Vou mexer aqui, para você ver. Ó. Assim que ela estiver dourada, aí eu vou virar. Agora que ela está solta, a gente vai tentar virar. Provavelmente ela já está dourada, bem aqui nessa parte. Prontinho. Deste lado que eu acabei de fazer, fica mais ou menos 4 minutos. E deste agora que virou, vão ficar 2 minutos. Ela está pronta. Eu vou virar para você ver. Olha que linda. Essa massa é deliciosa, flexível, fácil de usar. Eu vou colocar num prato, vou fazendo as outras, e vou colocando sobre essa. Elas não grudam, mas na outra. Como a frigideira ainda está quente, agora é só repassar a manteiga, e fazer a próxima. E assim por diante, até terminar, com todas essas dicas que eu acabei de te passar. Para você que não conhece meus cursos online, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e clique no link. Agora eu vou fazer o molho para cobrir a nossa panqueca. Vou colocar aqui na panela, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Pode também ser óleo, se você não tiver o azeite. 1 colher de sopa de alho amassado, 1 colher de chá de sal, 1 quarto de 1,5 colher de chá de pimenta do reino, e 1,5 colher de sopa de orégano. Agora eu vou só fritar um pouquinho esse tempero, e continuar o nosso molho. Agora que o alho já ficou dourado, e está super cheiroso, eu vou colocar 2 pacotinhos de molho pronto. Cada pacotinho tem 340 gramas. É molho de tomate tradicional. É só ferver e já vai ficar pronto. Eu fervi no fogo médio por 3 minutos. Está delicioso, cheiroso, delicioso. Agora é a melhor parte, rechear as panquecas. Vou colocar meia xícara de frango aqui, que dá mais ou menos 70 gramas de recheio. Você põe do meio pra cá, e deixa um espaço pra enrolar. Põe a massa aqui, empurra pra trás, aperta um pouquinho, e continue enrolando. Agora é só colocar na travessa. Essa nossa vasilha tem 20 centímetros por 32. Eu vou montar mais uma pra você ver. Esse recheio de frango que eu estou usando, eu ensinei na aula passada. Onde eu fiz só recheio de frango. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Sempre essa dobra pra parte de baixo. Você vai colocando na travessa. Eu vou finalizar com o molho de tomate. E depois com queijo. Por cima eu vou colocar queijo mussarela ralado. Aqui eu estou usando mais ou menos 150 gramas de queijo ralado. Queijo mussarela. E se quiser dar um toque especial, coloque um pouco de parmesão ralado. É opcional. Eu estou usando 50 gramas de queijo parmesão. Eu vou levar ao forno a 200 graus, até derreter a mussarela. E esquentar bem a nossa panqueca. Mais ou menos uns 20 minutos. Está pronto. Olha que lindo que ficou. Esta nossa receita rendeu exatamente 8 panquecas, 8 massas e 8 recheios. Ellis, nossa meia. Vamos lá. Você está pronto. Vamos lá. Espero que você tenha gostado desta receita, e se você gostou, dê um like neste vídeo, comente aqui embaixo e se inscreva no meu canal. E se você ativar o sininho vai ficar sempre por dentro das novidades. Quer fazer parte da minha escola online? É só acessar isamaramansiocursosonline.com.br e comprar o seu plano. Ou então fale comigo pelo WhatsApp 048 988 32 33 80. Neste plano você tem uma variedade de cursos, muitas dicas, receitas testadas e ainda com acesso por um ano. Tudo isso por um preço super especial, vai lá que vale a pena conhecer. E me siga nas redes sociais. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!